E aí pessoal que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é pessoal, a mãe Uber enlouqueceu E enlouqueceu de tal maneira que hoje, prestem atenção, quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui Deixa eu diminuir o rostão aqui né, olha a notinha do cara ali, que nota bonita né, bacana Seguinte pessoal, a mãe Uber tá fazendo isso aqui conosco ó, promoções A mãe Uber enlouqueceu na questão das promoções, por que que eu tô falando isso pessoal? Hoje de tarde, ela fez uma promoção das quatro da tarde até meia noite Olha só, valendo oitenta reais pra quem fechasse vinte viagens tá Aqui ó, eu fechei doze, acima de doze não, fechei quinze viagens, garanti cinquenta reais a mais na promoção Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó, consegui bater quinze viagens, fiz cinquenta reais a mais Se eu fechasse até meia noite mais quatro viagens, e olha nós temos aqui onze e quarenta e oito né Não vou fazer loucura, não vou me matar, até porque eu saí um pouquinho mais tarde Peguei viagens longas, as viagens longas eu falei que embora eu tenha perdido aí, vamos dizer, esses trinta reais Eu ganho também na viagem longa, por isso que eu não me abalo, não me abalei com relação a Ah, não fiz os oitenta reais, mas acabo ganhando no valor das viagens né Muito bem, vamos então as promoções da mãe Uber, sábado Olha só o que que ela tá fazendo gente Promoção do sábado, começa a meia noite tá pessoal, começa primeiro de setembro Nós estamos aqui no dia trinta e um ainda né, até a meia noite é dia trinta e um Dia primeiro de setembro, se eu fizer, se eu fechar aqui ó, vinte e quatro viagens, certo? E eu tenho da meia noite até as oito horas da manhã, olha ali Eu garanto, cento e vinte reais a mais, detalhe gente, depois das oito horas da manhã, vamos Para a segunda promoção, olha ali, depois das oito horas da manhã até três da tarde Tem outra promoção também, que vale os mesmos cento e vinte reais E depois das três da tarde, das quinze horas, vamos de novo lá Isso aqui é para Porto Alegre tá pessoal, mas tem promoções para o Brasil inteiro, no Rio De Janeiro, em tudo que é lugar, depois das quinze horas até dia dois, a meia noite Ou seja, imagina que o cara ficar, se o cara ficar da meia noite, se ficar vinte e quatro Horas, ele já garante trezentos e sessenta reais, certo? Só de bonificação, se conseguir bater ali vinte e quatro, vai dar setenta e cinco viagens Mais ou menos, né? Não dá vinte, não dá, é vinte e quatro, vai dar quase setenta Sessenta e oito viagens, sessenta e oito, se não, sessenta e duas viagens Sessenta e duas viagens, desculpem É, tô fudido na matemática Vamos fazer essa conta certa aí, vinte e quatro, vinte e quatro, setenta e duas viagens Exatamente, setenta e duas viagens em vinte e quatro horas Imagina, tu tem que pegar milhão, né gente? Eu como não sou maluco, eu não indico ninguém a fazer isso, a não ser que cada um sabe Onde aperta o seu calo, como eu sempre digo, né? Ah, mas Marcelo, eu vou fazer, vou tentar essa setenta Beleza, tenta, vai ganhar mais ali trezentos e sessenta reais a mais Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora da meia noite até as oito da manhã E depois, gente, eu vou dar uma descansada das oito da manhã As oito da manhã eu posso até as três da tarde e deixar tranquilo, né? Por isso que eu tô postando esse vídeo agora aqui, né? Pra mostrar as promoções que a mãe Uber enlouqueceu A Uber tá enlouquecida, fazendo, claro, não é pra todo mundo, né? Mas aqueles motoristas, muitos motoristas recebem essas promoções No meu caso, eu ainda tenho a promoção do 1.2 garantido Mesmo que não tenha dinâmica nas viagens, eu tenho ali a promoção de 1.2 garantido Em todas as viagens Pessoal, então tá aí, tá dado o recado Vamos aproveitar aqueles motoristas aí Eu tô fazendo esses vídeos pra mostrar que a Uber Tá voltando a valorizar os motoristas graças às concorrências Quero mais aí que a Pop force aí Que a Pop chame motoristas Quero mais que a Cabify chame motoristas Pra mãe Uber também valorizar aqueles motoristas Que se puxam, que tem boas notas E que tão aí pra tentar pra ganhar mais também Certo então, turminha? Tô junto com vocês aí nessa caminhada Tô dando as dicas aí, né? De como fechar essas promoções Amanhã eu já vou mostrar pra vocês o primeiro dia Já começa agora já na minha primeira promoção do mês Pra mim bater minha meta, né gente? Bati minha meta no mês de agosto No dia primeiro Vamos tentar bater um recorde Ter um crescimento em cima Daqueles números ali do mês de agosto Sempre que trabalhei com metas de crescimento Não vai ser agora, né? E tenho feito isso nesses dois anos e cinco meses de Uber E não vai ser agora que vai ser diferente Um grande abraço pessoal E até o próximo vídeo Fora da Curva E aí